Olá, seja muito bem-vindo a mais um Clube da Música aqui na Rádio Novo Tempo. Para todo o Brasil e o mundo, muito obrigado pela companhia. Você que almoça junto com a Novo Tempo. É claro que o almoço fica bem mais gostoso junto com a Novo Tempo, é ou não é? Você almoçando ao som de boa música, de bate-papo gostoso, em ótimas companhias também. É ou não é? Obrigado pela companhia. Você que está aí do outro lado do rádio, quem sabe está no carro. Está no ônibus nesse momento, fone no ouvido, acompanhando a gente. Legal, está trabalhando, bom trabalho. Está descansando, bom descanso. Enfim, onde você estiver, estamos juntos em mais um Clube da Música. Eu sou Abinal Júnior, acompanhado dele hoje, Vanderlei Siqueira. Tudo bem, Vandi? E Abinal, beleza? Que bom estar de volta aqui nesse momento especial, Clube da Música. No seu horário de almoço, como ele falou, com ótima música, a comida fica mais gostosa mesmo. Mas é o seguinte, gente, hoje está bom demais, porque o povo do Sul, eu acho que está invadindo aqui o Novo Tempo, essa galera. Está invadindo, né? Porque só vem gente boa cantar aqui, Abinal. É bênção, né? Só bênção. O legal é que é a juventude que canta, canta muito. E traz um brilho diferente, né? Com certeza. E para ver esse brilho diferente, como é que faz? Muito fácil, você que está aí ligado com a gente no YouTube, ó, youtube.com barra Novo Tempo Rádio, tá bom? Ou facebook.com barra Rádio NT. E você acompanha, essa galerinha aqui, eu, Abinal. E claro, nós estamos sozinhos, Abinal. Além da galera que vai cantar, tem o maestro aqui, né? O maestro que já é conhecido da galera também, né? E como? E como é conhecido, grande Darlison Meirelles. Tudo bem? Não, o maestro, né? Tem outra, com outros adjetivos, né? Mas como maestro, hoje é a primeira vez aqui, né? É verdade. É a minha primeira vez aqui no Clube da Música com o maestro Darlison Meirelles. Cara, pois é. Como é que funciona isso? Ele é dos Meirelles, né? Margem Norte. Margem Norte. Maestro do CAP. Como é que faz tudo isso, cara? Deus é quem sabe, né? Não dá para explicar muito bem, né? É só Deus, né? Mas estamos aí. Maravilha. E já que vieram de longe, queremos ouvir música boa. Claro. Sejam bem-vindos, viu? Galerinha que está com a gente por aqui hoje. Sejam muito bem-vindos, coral Team Cap, que é o colégio, coral do Colégio Adventista Portão. Curitiba, Paraná. Bem-vindos. Bora ouvir a primeira música. Vamos lá. Eu confiarei a tua promessa. E ao crer, posso ver, abram-se os portais, eis que vem, ele vem. Ele vem, ele vem, ele vem, restaurar a paz, eis que vem, ele vem, ele vem. Eu confiarei, eu confiarei. Certo como amanhecer E ao crer posso ver Abram-se os portais Eis que vem Ele vem Ele vem Restaurar a paz Eis que vem Ele vem Ele vem Pois Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Pois Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Música boa demais, você curtiu o coral Team Cap E nós estamos aqui hoje num local diferente, Abinal Diferente do habitual Diferente do habitual, né? Um lugar onde, só aqui pra poder receber essa galera toda, né? Só, senão ia caber esse povo bonito Alguns dias atrás teve um grupo deles, né? Uma pequena parte que é o projeto... É o projeto Capacústico, né? Capacústico, né? É, que é um projeto de dentro do coral Aconteceu por conta da pandemia, né? A gente não podia ensaiar, não podia estar juntos E aí nós começamos, pensamos, vamos fazer alguma coisa E aí escolhemos algumas pessoas de dentro do coral Pra fazer solos, duetos, né? E aí gravamos, fizemos áudio e vídeo ali, lançamos Deu certo, e aí nós gravamos o 2, né? Aí como o 2 já foi agora, pós-pandemia Aí já deu pra colocar quarteto, quinteto, sexteto, grupo E aí já foi numa outra pegada, mas também... E no outro foi ao vivo, sem público Agora ao vivo, com público Pois é, e a gente tá aqui no auditório da Novo Tempo Pra poder receber essa galera Receber esse coral maravilhoso Já ouviu duas músicas Benção, né? Cantam demais, top E tem mais outras músicas chegando por aí depois Verdade, eu tive o privilégio, Abinal Juntamente com a Lu, de conhecer esse projeto que ele falou, né? Do acústico aí É muito legal porque a juventude tá envolvida Você falou que era um período difícil, né? Da pandemia e tudo mais Sim, sim, não podia estar junto Não podia ter presencial, né? Então... E como é que foi pra juntar essa galera aí? O primeiro coral ou o primeiro projeto acústico? Ou depois veio um junto com o outro? Como é que vocês fizeram? Primeiro coral Eu cheguei em Curitiba em 2018 Em maio de 2018 E aí lá não tinha, né? O coral tinha O coral acontece mais em internato Na educação adventista, né? Tem modelo de internato e externato Internato, os alunos moram lá Então é muito comum e forte, né? A cena musical de coral No externato já não acontece isso E aí nós começamos o projeto ali E não somente... De uma forma mais artística mesmo Então o coral é um trabalho artístico Dentro da educação Dentro do Colégio Adventista Portão E deu certo Deu certo Ano que nasceu em 2018 E agora a gente tá aí Continua o projeto aí Quatro anos depois Maravilha Cara, legal Benção Bora ouvir mais então Vamos Abram as portas Abram as portas Para que entre O Rei da glória O Rei da glória Grande Senhor Rei vencedor Cristo é o seu nome Nome igual Nome igual não há Emmanuel Deus conosco Ele é Adonai Nosso Senhor Eu te adai Deus todo poderoso Cristo Cristo Abram as portas Para que entre O Rei da glória O Rei da glória O Rei da glória Grande Senhor Rei vencedor Cristo Cristo é o seu nome Nome igual não há Emmanuel Deus conosco Ele é Adonai Nosso Senhor Eu te adai Deus todo poderoso Cristo Cristo Aleluia 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 ao Cordeiro Santo Aleluia, aleluia ao Cordeiro Santo Aleluia, aleluia ao Cordeiro Santo Emmanuel, Deus conosco, Ele é Adonai Nosso Senhor, Deus te adai Deus Todo-Poderoso, Cristo Emmanuel, Deus conosco, Ele é Adonai Nosso Senhor, Deus te adai Deus Todo-Poderoso, Cristo Amém Amém Eu cheguei, tenho tanto pra falar Eu cansei de andar O meu fardo é maior que eu Vem me ajudar Porque é tão difícil te encontrar em minhas ações E quando me percebo estou em meio às ilusões Eu que planejei, sonhei chegar até aqui Mas o espelho só revela o pior de mim Deus, já me disseram que te viram em mim Oh Deus, me mostra o que estou a refletir Sou humano frágil, mas vazio estou de mim Vem me encher de ti Por que é tão difícil te encontrar em minhas ações E quando me percebo E quando me percebo estou em meio às ilusões Eu que planejei, sonhei chegar até aqui Mas o espelho só revela o pior de mim Deus, já me disseram que te viram em mim Oh Deus, me mostra o que estou a refletir Oh Deus, eu sou humano frágil Mas vazio estou de mim Vem me encher de ti Deus, já me disseram que te viram em mim Oh Deus, me mostra o que estou a refletir Oh Deus, eu sou humano frágil Mas vazio estou de mim Vem me encher de ti Deus, já me disseram que te viram em mim Que benção, que maravilha a gente ouvir essas músicas lindas Cantadas, interpretadas por essas vozes maravilhosas Pessoas lindas também, né? Idade linda essa, né? Dá saudade, Dalisson? Dá, dá saudade Eu vim me realizando também no meio deles, né? Porque é uma vibe muito boa, né? Boa energia Eles têm mais disposição que eu, claro Eu tenho que me esforçar mais, né? Para estar mais tempo acordado assim, né? Mas dá tudo certo É bom demais Eles são gente boa demais Maravilha Darisson, uma dúvida aqui Quando a gente conversou lá A respeito do projeto, né? Do acústico Você disse que as músicas não eram de autoria De vocês Eram covers, né? Sim E no caso do coral aqui São autorais? O coral já é... A proposta é autoral, né? Então, são músicas que nós compomos para esse coral Para esse coral Para o coral Team Cap Os arranjos são feitos É... Dentro da... Da própria forma de cantar deles Da... Da... Da extensão vocal E do jeito deles Tem o jeito... A gente falou É o jeito do coral Do coral Team Cap cantar E aí deu super certo É algo assim Existe uma identidade deles Isso é muito legal Você falou identidade, ajuda deles É... Na questão da seleção musical Eles ajudam assim? Você passa para eles a letra, a melodia E o pessoal Ah, dá para mudar aqui e ali Como é que funciona isso aí? Sim, sim Sempre tem umas novidades Se eles não gostaram de uma música A gente não vai fazer Já falam de cara É... Não, já falam A gente não gostou não Não gostaram, não vão fazer A gente não faz Porque tem... É... Eu penso dessa forma Que se eles produzem o material Eles precisam consumir esse material Exato E para consumir eles precisam gostar Ninguém é obrigado a consumir o que a gente produz Mas nós gostamos do que nós produzimos Por isso nós consumimos E aí rola essa parceria, né? Sempre a gente mostra as músicas antes E aí se eles gostarem e tal Aí vai embora A gente faz a música Às vezes também surge no próprio arranjo Uma voltinha, uma coisinha ali Enfim Eles são muito criativos, né? Então é legal eles deixarem com a cara deles também Legal Agora tem um ponto que eu acho que a galera deve curtir de monte Às vezes até aquela Não, eu quero fazer o solo A questão de solo, né? Para poder... A galera dá aquela... Rola aquela discussãozinha de vez em quando Ou não? Para fazer o solo Ou só aquele... Puxa, vi dela de novo para fazer o solo Ou ele de novo e eu porque, né? Tem isso também ou não entre a galera aí? Não, né? Não? Bom, todo mundo parado Acho que não, né? É... O solo é um sonho, né? É o sonho de todos, né? O solo é um sonho, né? É... Então assim, eu deixo bem claro para eles É bem aberto Nossa conversa é muito aberta Que quem solo uma música Ela está ali levando o coral, né? Então ela precisa me convencer Então quando eu faço um teste para a solo Eu falo assim, olha Esse é o seu momento, me convença E aí eles vão tentar me convencer Aí quem consegue me convencer consegue o solo, né? Aí ó, pegaram a dica Pegaram, né? Eu falo isso para eles Legal Então tá bom Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho Daqui a pouco a gente já volta com muito mais Tem mais músicas aqui com o coral Coral Team Cap Que é o coral do Colégio Adventista Do Portão Curitiba Intervalo rápido e a gente volta já já Tamo de volta Clube da Música Para todo o Brasil e o mundo Para você que acompanha a gente no Radinho Sempre companheiro aí de todos os dias Conheço muita gente que liga o rádio de manhã E só desliga a noite E conheço outros também que nem desligam Sim É 24 horas a Rádio Novo Tempo Às vezes baixa um pouquinho para poder dormir Aí depois acordou já Deixa a toda altura E vai acompanhando a nossa programação o tempo todo Obrigado a esses mais de 1 milhão de pessoas Nos acompanhando nesse momento Através do rádio Através do Youtube Através do Facebook também Estamos nas redes sociais também Para você acompanhar o Clube da Música de hoje E ver o rostinho dessa galera linda Lindos mesmo, viu? Parabéns Cadê o Sorriso? Cadê o Aê? Não é só a mãe que fala Não é só a mãe que fala que vocês são lindos não, né? Bom, mas gente Recebendo o Coral Team Cap Que é a galera que vem de Curitiba Que é o Coral do Colégio Adventista do Portão A galera canta demais Já cantaram 4 músicas no primeiro bloco Tem mais outras lindas para esse segundo bloco Mas antes Tem presente para você que está do outro lado aí Acompanhando a gente também Verdade Sempre tem O presente é mais que especial É a respeito de oração Amigo, amiga Eu não sei como é que está a sua comunhão com Deus Como você está fazendo a sua oração Se você está com dúvidas Se Deus está te ouvindo ou não Se você está talvez Se perguntando Será que eu estou falando da maneira correta com Deus? Será que Ele vai me atender? Sabe que tem o sim O não e o espere um pouco, né? Aqui nesse guia de estudo Deus me ouve São 8 capítulos para você aprender A respeito da oração E sabe o que é o melhor de tudo? Com a tecnologia Tem o chamado QR Code Rabinal Ótimo QR Code Cara, top, hein? Que invenção Invenção incrível Porque aí você vai com seu celular No QR Code E vai ter um vídeo complementar Ao final de cada capítulo Desse guia de estudo aqui Deus me ouve Com o pastor Leide Van Ross Ele que sabe muito sobre oração Ou seja, você vai aprender muito sobre isso Vai poder falar mais com Deus E acima de tudo Vai ter uma vida melhor Você e sua família Peça agora mesmo Seu guia de estudo da palavra do Senhor Deus me ouve Como é que o pessoal faz para pedir a Binal? E quanto que é esse aqui? Porque é bonito demais esse aqui Cara, é lindo A galera está vendo aqui É bonita a revista, não é? É uma revista maravilhosa Bonita, né? Bem colorida Várias imagens Abre ali para a galera ver Não ia chamar de Lu não, viu? A voz é um pouquinho mais grave do que a da Lu Pouquinho, pouquinho Ô Vandi, a galera está vendo aí É uma revista linda mesmo Material muito completo E o preço O preço Nada Ninguém paga nada por esse material Ou melhor Ele tem um custo De produção e tudo mais Mas o preço já foi pago pelos anjos da esperança Que são os apoiadores da rede Novo Tempo de comunicação A Novo Tempo ela é mantida por doações E essas pessoas que fazem as doações Já pagam esse material para chegar de graça Para quem está do outro lado do rádio Do computador, enfim É só pedir 12-9-8244-4449 12-9-8244-4449 É só lembrar do patinho, né? Aquela piadinha bem chata Fácil, fácil 4-4-4, pronto É só você lembrar do 44 e pronto Peço seu guia de estudos Pela internet também Pelo site NovoTempo.com Barra Escola Bíblica Você pede também Esse presentão E a gente manda aí na sua casa Tem mais um Biblia.com.br São várias maneiras Que o pessoal pode pedir, né? Beleza Então, obrigado a você anjo da esperança Que torna possível Esse momento aqui De levar esperança para as pessoas Obrigado a um mesmo para você E aí, bora com mais música Coral Team Cap Aqui no Clube da Música Trazendo mais louvores abençoados para a gente Difícil acreditar Tenho histórias fascinantes Pra contar Lugares que passei E outros que já fui sem sair do lugar Também já tropecei As minhas lágrimas regaram Meu jardim que floresceu Olha o mundo colorido que nasceu Vem sorrir e cantar Temos tanto a viver Não precisa correr Aproveite Aproveite Entardecer E por que Não chorar Estamos no melhor lugar Mala cheia de memórias Temos a melhor história pra contar A cada respirar Fecho os meus olhos e me pego Vem sorrir A pensar em tudo que passou A pensar em tudo que passou Saudade é a melhor lembrança Que ficou Eu vivo Eu vivo a caminhar Temos tanto a viver Temos tanto a viver Temos tanto a viver Temos tanto a viver Com os meus olhos e me pego O primeiro gol Contar Temos a melhor História Pra contar Constrói o teu castelo Sobre mim Quero ser tua habitação Até o fim Não quero ser eu Seja então por mim Não quero ser eu Seja então por mim Constrói o teu castelo Sobre mim Quero ser tua habitação Até o fim Não quero ser eu Seja então por mim Não quero ser eu Seja então por mim Em meio a tantos milhões Me sinto só mais uma história Mas quando estou com você Quero ser tua habitação Até o fim Quero ser tua habitação Não quero ser eu Seja então por mim Seja então por mim Não quero ser eu Seja então por mim Constrói o teu castelo Não quero ser eu Seja então por mim Não quero ser eu Seja então por mim Seja então por mim Seja então por mim Você já faz um bom tempo Você já faz um bom tempo no clube da música Pois é Coral que eu me lembro é a primeira vez Que o clube está recebendo o coral Muito legal O coral do CAB Que é do Colégio Adventista do Boqueirão E também né O coral do CAP Que é o Colégio Adventista do Portão Então a primeira vez a gente recebe essa galera Por isso estamos num local diferente No auditório da Novo Tempo Para receber essa galera top Cantando muito E vamos bater um papo com eles também Não é só entre nós aqui não né Vamos trazer Vamos perguntar para eles aí Um pouquinho sobre a rotina Como é que funciona aí Alguém que mora mais longe do colégio Para poder ir para os ensaios É de coração mesmo que vocês fazem isso Ou é para ganhar aquele pontinho na média Tem ponto na média também ou não Para quem participa do coral Conta aí Olha não tem mais não Eu vou falar do coral Não tem mais não Porque tinha antes então Não sei Vamos ter Tem que ter uma conversada aí com o Darcy e tal Vamos negociar né É mas Mas acho que o coral é de paixão mesmo O pessoal que está lá no coral é de coração É É dar o meu exemplo aqui Que eu fico direto lá da aula né Eu ensaio toda quarta-feira lá Depois da aula Para o ensino fundamental Tanto para o médio E tu tem que ir embora de ônibus Pegar o ônibus lá Pegar o E demora uma hora aí para ir para a casa lá de ônibus Então é bem de coração mesmo E também os eventos quando tem A gente teve um show numa quinta-feira à noite Teve carro o dia inteiro no colégio E é comprometimento aí que não vai só de mim Não vai só das pessoas que estão aqui São das pessoas também que não vieram Mas que estão sempre junto com o coral Uau que empenho hein Uma hora de ônibus e após a aula você fica? Sim sim É amor pela música né É amor né Que benção E agora quem que é o integrante mais novo do coral aí? Cadê? Quem que chegou mais recente aí? Bebezinho do coral Eu Ah qual que é o seu nome? Beatriz Beatriz Conta para a gente Como é que você chegou ao coral E o que que o coral representa para você hoje? Nossa É Eu cheguei faz quatro semanas no coral Mas eu já acompanho eles há um tempo Porque eu estou há três anos na escola E nesse tempo eu sempre quis participar do coral Mas eu nunca corri atrás para saber como era E nesse E nessa Nessas semanas que passaram Eu corri atrás Fui atrás do Darlison Daí ele A gente conversou Ele falou Canta aí, canta aí para mim Eu cantei Ele já sabia como é que eu cantava Porque eu participava das capelas E daí É Aconteceu o live session E tudo mais E agora eu estou aqui com eles na turnê E nossa É um sentimento de Gratidão Sabe? É Eles para mim são uma família Legal É Em tão pouco tempo eu já criei Eu já tenho amizades que eu quero levar para minha vida É Eu me sinto amada Eu me sinto acolhida Então É gratificante Puxa que legal Tão bom ouvir isso Tão gratificante Com certeza Enche os olhinhos de Realização De ver isso A forma como eles se amam Se ajudam Se cuidam Se protegem É um ajudando o outro na voz Enfim Ninguém solta a mão de ninguém nesse momento E aí acontece Sempre acontece porque Eles 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 resolvem As vezes acontece alguma Uma preocupação Será se vai dar certo Mas gente Eu confio Eu acredito neles Eu acredito Eles sabem Eu acredito em todos eles Acredito mesmo Eu falo para eles Acredito em vocês Eles vão lá e realmente resolvem O coral tem quanto tempo Mais ou menos Nasceu em 2018 Então tem 4 anos 4 aninhos Tem alguém que está desde o começo do coral aqui Ou não Desde o começo do coral E deixa eu aproveitar e já perguntar para vocês Então Mais uma perguntinha para vocês Nessas apresentações que vocês fazem E até mesmo Através dos vídeos Que estão disponíveis Nas redes sociais Eu queria saber de vocês Algum momento que talvez Marcou Marcou mesmo Vocês sentiram Que Nossa isso que eu estou fazendo Realmente está fazendo a diferença Na vida de alguém Ou na própria vida mesmo Talvez algo que você sentiu Nossa como está fazendo bem para mim Participar do coral Ou na vida de outra pessoa também Alguém para comentar para a gente? Como o Darlison falou O coral começou em 2018 E em 2017 Eu sofri Um trauma muito grande na música Porque eu comecei a fazer aula de violão E o professor que estava me ensinando Olhou para mim Apontou o dedo e falou Cara você não tem futuro nenhum na música E aí em 2018 Apareceu O Darlison E ele Teve essa brilhante ideia de criar o coral E eu falei Cara eu não vou desistir E eu fui E a partir daí Eu acho que eu tive certeza Que eu amo o que eu faço Eu amo cantar aqui Então todos os momentos Que a gente já teve com o coral Apresentações Me marcou de um jeito muito especial Que testemunha hein Nunca desista né Darlison É isso E uma perguntinha aqui E o processo seletivo Como é que é? A questão de selecionar as vozes aí Tem idade mínima Idade máxima Como é que funciona o coral de vocês aí? A princípio não Tem que ser afinado É Na verdade O Darlison ele acolhe todo mundo A gente tá aqui pra aprender né Desde o início Então quem quiser entrar A gente acolhe A gente sempre tá lá ajudando Auxiliando E a divisão de vozes É mais por naipo mesmo né Onde a gente se sente confortável Enfim Claro tem exceções Onde a gente faz mais de uma voz Mas é sempre Um ajuda o outro E a gente sempre melhorando Ah isso que é muito legal que você colocou né Por mais que não seja Não tenha aquela afinação Mas entra Separa por naipes né E vão ensaiando E vai ficando junto com o amigo ali Até conseguir né Passo a passo Até pegar Nem que demore um pouquinho Mas vale a pena né afinal Por isso a importância do apoio um ao outro né É verdade O coral é uma família E esse sentimento de família né Que ela comentou aqui É tão gostoso isso também Exato Eu sinto falta do coral Não tenho idade mais pra coral Não tenho dois filhos agora não dá Mas a gente eu admiro Quem participa de coral Por causa da união Como o Darlison falou Vocês também falaram aqui A parte de ajudar um ao outro Tá perto tá longe Se um tá doente ou tá mal Faltou Vai lá conversa porque faltou Isso é legal demais A gente fica feliz em ver Darlison aqui Tem dado certo Essa receita pra vocês aí também Amém amém Bom agora Aquela partezinha chata Estamos chegando ao final Já O nosso clube da música já passou voando Como assim Cadê o ar Ah Afinados até no ar Que legal Pois é Mas gente Quero agradecer mesmo de coração Vocês por terem vindo Exposto aí de tempo Sei que viajaram a madrugada toda Praticamente Longe da família Longe da família Por um período Pra poder estar aqui Encarando isso como ministério mesmo Ministério de vida Pra poder levar Jesus Pra outras pessoas Através da música Parabéns Que vocês continuem sempre Com esse foco Crescendo Indo pra faculdade Fazendo outras coisas na vida Mas sempre com esse foco Ter sempre um cântico no coração Levar Jesus Pra outras pessoas E se em algum momento Vocês esquecerem também Lembra do coral Lembra dessa ajuda mútua Que vocês Têm No coral E leva isso pra vida toda Que eu tenho certeza Que vai ser benção demais E Darlison Parabéns Por esse ministério Com essa galera top Eu que agradeço Você vai poder Acompanhar o coral Também Nas plataformas digitais Muito fácil Pra você encontrar o coral Em qualquer uma delas Ou qualquer rede social também Um, dois, três Coral te cabe Muito bem Coloca o arroba antes E você vai encontrar Em qualquer lugar TikTok, Facebook, Instagram, Youtube Pra chamar pra cantar na igreja também Pra cantar a mesma coisa Muito bom Então tá bom hein Obrigado mais uma vez Vandy Obrigado cara Por estar com a gente de novo aí também Eu que agradeço Prazer imenso O coral é uma paixão Que eu tenho além de quartetos né Claro todo quarteteiro Tem que ter passado pro coral também Obrigado Darlison Obrigado coral Um abraço pra vocês E sucesso Essa caminhada aí Continue assim Nos caminhos de Jesus Valeu Abinal Valeu, pra fechar legal Bora com mais uma música então E logo a gente se encontra Em mais um Clube da Música Aqui na Rádio Novo Tempo Calma essa dor irá passar Calma são suas asas a brotar Calma 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 sinta o vento a sussurrar Calma são seus medos a fugir Calma 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 É só um pouco mais É só um pouco mais É só um pouco mais E você irá voar Você irá voar Veja o céu, a imensidão Olhe para frente e para cima Do alto vem, força e poder Morrar A dor passou Seu sorriso voltou Volte por alto Veja o céu, a imensidão Do alto vem, força e poder É para o alto que você irá voar Calma Calma Você pode voar Você pode voar Você pode voar Teu amor Me fascina Me completa Me faz ver Além do que é visível Teu perdão Me traz cura Me renova e liberta O meu coração Veja Veja além de cada O céu O céu em mim Habitação Do teu amor Cristo 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 Multidões Multidões Veja 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 além de cada O céu em mim Veja o céu em mim Habitação Do teu amor Cristo 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 Oh Cristo Multidões Te prostrarão Te adorarão TFF E Te adorarão Cristo Cristo Incorporada X Centeno Cristo Eu sou Tua luz e minha vida transporta Jesus E Jesus Seja o céu em mim, habitação do Teu amor Cristo, Cristo Multidões se prostrarão e Te adorarão Cristo, Cristo Seja o céu em mim, habitação do Teu amor Cristo, Cristo Multidões se prostrarão e Te adorarão Cristo, Cristo Cristo, Cristo Aplausos 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 Aplausos